Bom, a grávida desaparecida, a Tainá, a mãe, chega a passar mal com o sumiço da filha, porque as notícias não são nada boas, a própria Giovana está nesse caso, né, Giovana? E a doutora Ivalda disse que o principal e o suspeito até agora é o namorado da vítima, o namorado da vítima que teria levado-a para a casa dele, foi a última vez onde ela foi vista, ele disse que ela pegou um Uber ou um táxi e foi embora, não há registro disso. Depois ele disse que, depois que ele foi embora, ele não a viu mais, mas que, na verdade, ele teria ido até Bairiporã para entregar, parece que ele trabalha também com o aplicativo, para entregar uma encomenda para o LX e o LX não confirma encomenda nenhuma desse cara. E há possibilidade de ele ter mexido na cena de onde a moça teria estado com ele na casa dele. Não vou dizer cena do crime até agora, porque não há corpo, não há evidências de provas periciais que eles jogaram luminol. E luminol, por mais que o cara tenha tentado lavar, se tiver sangue aí dentro da casa dele, mas havia vestígios que ele lavou roupa ali e lavou determinados locais muito específicos, que para a polícia é estranho. Enfim, para a doutora Ivalda, a chance desse cara ser um criminoso e ter matado a Tainá é muito grande. Para a justiça, tem a impressão que também, porque a justiça catou um pedido de prisão provisória, uma extensão de pedido provisória de mais 30 dias para esse cara. E amanhã, a partir de amanhã, não sei se era hoje ou amanhã, mas amanhã, acho que era quinta ou fim de semana, buscas iam ser realizadas com, inclusive, divisão K9 da polícia com os cachorrinhos tentando localizar alguma evidência de corpo lá em Mariporã para onde esse cara teria ido depois de ter encontrado com a Tainá. Não é isso, Giovana Deboia? Pode falar que tem um dileizinho, pode falar, senão fica buraco aí no meio do caminho. É, a partir de amanhã, viu, Datena? Inclusive, a família está apavorada, a família está com medo de atender o telefone, sendo alguma notícia aí mais triste ainda a respeito da filha. Como você disse, esse rapaz aí lavou cantos estratégicos da casa como corredor, quarto, inclusive com querosene aí para tentar eliminar traços aí que sejam aí dessa moça que está grávida dele. E como você disse, a investigação conseguiu coletar aí vestígios aí de alguma... de que ele já fazia isso, inclusive, com ex-namoradas, de que ele engravidava as moças, tentava com que elas tomassem abortivos para ele tentar fazer com que elas não tivessem esses filhos, né? Então, ele é o único e principal suspeito desse crime de desaparecimento e suposto homicídio da Tainá. Não, não foi um caso só, não. Então, ele disse que tinha sensibilidade à camisinha e foram encontradas várias camisinhas na casa dele. Mas parece que o negócio dele é engravidar as ex-namoradas e depois pedir para que elas tomassem aquele remédio abortivo, o tal de Citotec, entendeu? Para que as moças abortassem. A Tainá pode ter recusado e isso pode ter sido motivo de crime. O motivo ele tem, o último cara visto com a Tainá foi ele e parece que a menina estava grávida.